Olá, meus amigos, hoje vem com a balança. Bem, hoje nós estamos mais uma vez nas receitinhas da clavão que tem na minha geladeira. E hoje eu vou ensinar aquele famoso patê de soja, que eu sempre falo pra vocês que pode substituir aí pela maionese, margarina, requeijão, você usa o patê de soja, ok? Então, o que nós vamos precisar para fazer o patê de soja? Primeiro lugar, lógico, a soja. Bem, a soja, ela é diferente, é leite de soja, né? Ela é diferente do extrato de soja. Normalmente a gente compra a granel, aquele extrato de soja. Aí você faz uma receita e você fala, nossa, que gosto horrível, eu não gosto disso aqui. Não é leite de soja. O leite de soja, ele é em pó também, tá em pó, ok? Eu vou mostrar aqui o meu saquinho, ele já está no final, esse aqui que eu vou mostrar. Eu compro ele a granel, aí ele vem escrito o seguinte, ó, leite de soja PSA. Então nós temos que comprar, quando você compra a granel, você vai lá e pede assim, eu quero leite de soja. A pessoa vem com extrato de soja. Não é extrato de soja, é leite de soja. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, levantar um pouquinho. Não é, é extrato de soja aqui lá. Então é leite de soja PSA. Se você, onde você está, não tem pra comprar a granel, então você pode comprar aquele super soja que tem no mercado, que ele é um pouco mais caro, mas aquele lá é leite de soja, ok? Pra fazer a receitinha. Ou se você estiver aqui em São Paulo, tiver um mercadão, ou qualquer outro lugar que tiver, que vende produtos naturais, então você pede leite de soja PSA, tá? Aqui nós temos, em média, de 4 colheres e meia pra quantidade de patei que eu vou fazer. Depois, nós temos também um potinho de palmito. Também é a base dele. Eu uso pra não precisar usar nada, nem uma pontinha de óleo. Quando eu prendi, ia um pouquinho de óleo, né? Pra você colocar devagar. Mas eu retirei e uso só o palmito como base pra não colocar óleo algum. Aí, o sal, tá bom? O sal é uma metade dessa colher, né? Não cheia. Aqui, ó. Pra você entender, mais ou menos, um tanto assim de sal. Ok? Isso. E você pode colocar azeitona, se quiser, tomate seco. E meio copinho de água. Aqui tem até pedrinha de gelo nessa água. A água tem que ser gelada com, até se possível, uma ou duas pedrinhas de gelo. Tá bom? Então, o palmito, ele vai neutralizar aquele gosto de soja um pouco forte. E por outra, por sua vez também, a soja, ela não deixa ficar com aquele gosto acentuado de palmito. Então, dá uma equilibrada bem legal. Então, se você quiser acrescentar, você pode acrescentar azeitona, ou tomate seco, ou pode fazer com ervilha, que é muito bom também, milho. Então, você pode optar aí, usando a soja, a água, o sal. Se você for fazer com azeitona, você pode usar o palmito. Tomate seco, você pode usar o palmito. E se você for fazer de ervilha, você não utilize o palmito, porque a ervilha já vai deixar ele bem, assim, cremoso. Então, vamos começar? Vamos tentar virar aqui. Ok. Vou trazer pra cá o liquidificador. Ok, assim. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós começamos colocando a água, tá? Deixa eu levantar aí um pouquinho. Pra não ficar com... Ok. Então, nós vamos colocar a água. Colocou a água, ó, pedrinha de gelo. Aí, depois, nós vamos colocar aí umas quatro colheres de leite de soja. Pode ser que tem que acrescentar até mais leite de soja, se você perceber que ele tá mole. Agora, a gente coloca mais, tá bom? Depois, o palmito. E, por fim, o sal. Tudo. Assim mesmo. Vamos ver se eu vou ter que colocar mais ou se vai ser o suficiente de leite de soja. Eu vou bater, hein? Ficou uma consistência legal, mas eu ainda vou colocar mais uma colherzinha do leite de soja, porque aqui em casa eles gostam mais cremoso. Tá? Uma colherzinha do leite de soja. Ok. Perfeito. Nesse momento, eu poderia, então, acrescentar azeitona, ou já não vou fazer. Ao você levar ele pra geladeira, ele vai ficar mais cremoso conforme ele passar um tempo ali. Então, você pode deixar mais, tipo, uma hora ali na geladeira, que você vai ver que ele vai ficar bem mais durinho pra passar. Vai ficar bem cremoso. Tá? Então, vamos ver como ele ficou. Ó. Vamos ver se eu consigo chegar mais pertinho aqui. Ó. Deixa eu tirar a minha colher da mão. Pera aí. Desculpa. Aqui. Aqui. Vamos lá. Ó. Ele fica... Na câmera não parece tanto, mas ele fica bem cremoso. Tá? Aí você leva ele pra geladeira e ele vai ficar mais cremoso ainda. Aí você raspa bem, porque é muito bom. Não dá cara de desperdiçar. Ok. Aí, então... Eu vou pegar... Ó. Eu guardei ele aqui. Conseguei ele aqui. Agora... Só um minuto. Pera aí. E aí. Esse é o que já estava na geladeira. Tá? Eu vou pegar pra vocês verem como ele fica mais firme. Ó. Ele fica bem mais firme, ó. Tá vendo? Ó. Aí, então... Agora... O que que eu vou fazer? Então, ele estava na geladeira. Esse é o que já estava geladinho. Agora, sabe aquela receitinha do pão de grãos que eu passei pra vocês? Bem, eu fiz. Então, vamos lá. Aí, eu vou pegar uma fatia desse pão de grãos maravilhoso, que eu já coloquei aí a receitinha dele. Vou cortar. Vou cortar só meia, tá? A fatia. Porque eu não vou comer uma fatia inteira agora. Vou pegar meia fatiazinha do meu delicioso pâté. Ó. Bem. Eu vou usar esse pâté. Ah. É maravilhoso. Pra fazer lanche, eu substituo a maionese, molho de salada, até creme de leite eu coloco. Quando eu quero fazer o estrogonofe, eu coloco ele no lugar de creme de leite. Fica muito bom. As crianças amam. Elas pegam o pão e ficam fazendo assim no pâté e comem. Gente, vale a pena você tentar fazer. Fica muito bom. Hum. Hum. Passa na sua casa e divida a receita com a gente. Bem, é isso que eu tenho na minha geladeira. Um delicioso pâté aí de soja. Beijo da Vanessa Galdiano pra vocês. Tchau.